Olha só os números do trabalho de Duarte por São Luís. Duarte é o deputado que mais destinou recursos para a saúde. Mais de trinta e dois milhões de reais. Que tirou mais de cento e oitenta mil pessoas da fila de espera. Que colocou São Luís com a gasolina mais barata do Brasil. E que vai proibir os aumentos abusivos dos planos de saúde. Ao contrário do atual prefeito que é investigado pela Polícia Federal. Duarte é ficha limpa. Vote Duarte 40. Vote Duarte 40.